Olá meus amigos, durante os dias 1, 2 e 3 de setembro próximo, estaremos realizando em Gold Coast o primeiro festival de filmes espíritas na Austrália, um projeto adacioso que no final se tornou uma celebração espírita, envolvendo não somente a exibição de grandes títulos da indústria cinematográfica, mas também importantes representantes do movimento espírita mundial, que juntamente com palestrantes locais, estarão durante o evento realizando seminários de esclarecimento sobre a filosofia espírita, assim como abordando um tópico muito importante que é a prevenção do suicídio entre os adolescentes. O tema do nosso evento é The Gift of Life, o dom da vida, um convite à reflexão e à prática da gratidão.